E aí galerinha, aqui é o BaixoQ1001 Vou estar nessa videoaula mostrando a vocês como tá Vendo quem excluiu ou bloqueou você no MSN A pedida aí de um carinha aqui no MSN, só que eu não lembro quem foi Eu vou mostrar como tá fazendo pra vocês saberem que você foi bloqueado ou excluído Não dá pra saber que foi bloqueado ou excluído, entendeu? Só que dá pra ver quem foi Não dá pra saber que foi excluído ou bloqueado, mas dá pra ver como você está Vendo dando um clique aqui em ferramentas ou aqui em cima Se não tiver essa opção, vocês tem que clicar em Alt e depois que aparecerá Dá um clique, vem em opções Aqui em privacidade, nesse layout aqui, privacidade Aí aqui vai mostrar essa janelinha aqui, né? Aí aqui vamos supor, aqui tem os amigos meus Vocês clicando com o lado direito do mouse Aqui vai ter essas três opções Adicionar, contato, mover para a lista de contatos bloqueados Se tiver essa opção excluir aqui embaixo Foi sinal que essa pessoa lhe deletou ou lhe bloqueou Aqui Aqui tem a opção excluir, então essa pessoa me bloqueou ou me deletou Aí aqui vocês podem fazer isso, né? Que eu fiz isso porque ela já me bloqueou ou me deletou Então não tem um porquê ter essa pessoa no MSN, ó Ó Isso, tá vendo? Mas aqui vocês não vão fazer isso de tudo Claro, vocês vão fazendo aqui, vocês acham que ele bloqueou Tipo aqui, Luciano Ó, esse daqui Se você achar que ele bloqueou, você vai lá e dá um clique assim nessa forma Pra saber que ele bloqueou E é isso aí Adicione o vídeo em favoritos Clique em gostei se você tiver gostado, né? E comenta e fale o que você achou do vídeo E é isso aí, galera Esse é o único método que eu conheço Mas eu acho que funciona muito bem